O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 42 processos na sessão de quarta-feira, 20 de setembro. Sob a presidência do Conselheiro Joaquim de Castro, foram analisadas as pautas nº 133 e nº 137. Presentes também os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho e Júnior e o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O advogado Talamante Moraes Neto fez a única sustentação oral da tarde em processo de cesarina. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos ao vivo pelo YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.